ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Motorista morre depois de bater em poste de energia elétrica na Torquato Tapajós. Feirantes da Feira da Banana contratam vigilantes e instalam câmeras para evitar assaltos. A Secretaria de Segurança anuncia retorno do programa Ronda do Bairro. Mulher com deficiência mental tem parco forçado, bebê roubado e é assassinada em São Sebastião do Atumã. E cresce em quase 70% o número de crianças abandonadas pelos pais no Amazonas. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa tarde, um acidente grave terminou em morte na Avenida Torquato Tapajós. Hoje pela manhã, um homem bateu com o carro em um poste da rede de energia elétrica. O acidente foi por volta das 5h30 da manhã na Avenida Torquato Tapajós, próximo a uma fábrica de motocicletas. Eduardo Pietro Correia, de 36 anos, estava sozinho no carro. De acordo com a polícia, Eduardo vinha em alta velocidade, foi quando ele perdeu o controle e colidiu com este poste de energia. A vítima morreu na hora. Eduardo ficou preso nas ferragens e foi retirado por homens do corpo de bombeiros. O ponto de impacto principal na porta esquerda dianteira, na porta do motorista, e nós tivemos que fazer o acesso pela porta do carona, a dianteira direita, que estava travada. Nós tivemos que utilizar o equipamento desencarcerador para poder fazer acesso à porta e, posteriormente, retiramos a vítima. O poste vai ser trocado pela Amazonas Energia. A polícia vai investigar o caso porque no carro da vítima havia bebida alcoólica. Só este ano, segundo o DETRAN, foram registrados 1.460 casos de acidentes com pessoas alcoolizadas. Por isso, o órgão tem intensificado as fiscalizações da Lei Seca aqui na capital. Está aberta a temporada natalina nas lojas. Os estoques de produtos foram renovados e os lojistas esperam aumentar as vendas em até 12%. A busca pelo mais barato fez alguns consumidores anteciparem as compras. Às vezes aconteceu de eu chegar, vim e olhar. Quando eu voltei, depois de duas semanas, não tinha um que eu tinha gostado. Tipo assim, eu olhei e, ah, acabou, não veio, porque às vezes não vem mais, né? Vem outro tipo, vem outras cores. Aí eu fico meio que arrependida. Eu compro bem com antecedência para poder não ter esse problema. Se você pesquisa, você consegue comprar tudo o que você gosta e ainda economizando. Prateleiras, vitrines, está tudo pronto. E os corredores, lotados de produtos. Alguns do ano passado, mas essa loja renovou todo o estoque mesmo. O nosso Natal é o Natal mais atual que existe. Nós compramos no começo do ano, em fevereiro, e o próximo Natal não vai ser diferente. Os lojistas anteciparam as vendas. No Natal do ano passado, Papai Noel não foi lá tão generoso. Mas este ano a expectativa é de crescimento. Nós vamos vender muito melhor do que o ano passado, mas bem melhor mesmo. Não vou falar em percentual, porque eu acho que eu vou me surpreender. O nosso Natal está sendo excelente e vai ceder a expectativa. As novidades para este ano são produtos em cores diferentes. Mas o Natal tradicional está mantido. As árvores de Natal são de todos os tamanhos e estilos. Em algumas lojas é possível comprar sem nenhum enfeite, mas outras já oferecem montadas e decoradas. Só que aí o consumidor paga um pouco mais caro. Essa aqui pode passar dos dois mil reais, mas tem árvore de quarenta reais também. Para atrair a clientela, serviços como o que a dona Ieda faz estão garantidos. É tudo feito com amor, né? O cliente compra, aguarda um momento. Se tiver na hora, na vez dele, a gente faz na hora. O cliente escolhe a fita que ele quer, ela prepara os laços. Ele já leva para casa os laços da árvore dele prontos. Ou escolhe os vasos, as flores, a cor de arranjo, o que ele quer. A Câmara de Dirigentes Logistas ainda prepara o levantamento sobre as intenções de compras e gastos no fim de ano. Mas já estima que as vendas devam aumentar até 12%. Já existe um número de contratação de funcionários maior do que o ano passado. O ano passado foram 500, esse ano já está trabalhando em cima de 2 mil. Então nós estamos acreditando muito nesse final do ano, o Natal e o Ano Novo. Em instantes, feirantes da Feira da Banana contratam vigilantes e instalam câmeras para inibir assaltos. E mais, a Secretaria de Segurança anuncia retorno do Ronda no bairro. Já, já. 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 A CIDADE NO BRASIL